Olha agora como aquela pressão do amassado foi bem reduzida. E às vezes a gente está batendo aqui, eu lembro muito bem o que aconteceu, e você consegue perceber que a lata começa a vibrar quase como se o amassado tivesse esticado. Sabe aquela aparência de ploft, aquelas tensões que o amassado esticado dá? Ou simplesmente pelo som, pelo nível da batida quando você está dando ali na lata, você já desconfia, caramba, esse amassado está esticado. Só que eu não posso dizer de fato se o amassado está esticado ou não, simplesmente com poucas informações. Eu ainda preciso levantar essas tensões, abaixar todo o contorno que existe aqui por trás ou por toda a proporção do amassado, para aí sim ter a resposta para essa pergunta. Você só sabe se um amassado está esticado quando você reduziu o máximo das granulações, ou você só tem a certeza que o amassado está esticado. Quando você reduziu o máximo das granulações, das ondulações, baixou o máximo dos vergões que estão por volta dele, sempre tentou conectar na altura ideal da lata, tanto levantando quanto abaixando, e você deu o trabalho por finalizado e vai lá, coloca a mão e ele afunda. Ou não necessariamente o amassado afunda, mas fica com aquela, a lata perde a resistência ali. Então, são esses momentos que definem se o trabalho está esticado ou não. Aqui ainda falta muita coisa para ter a resposta para essa pergunta. E aí E aí Obrigado.